O que é isso? Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você me pôr lá Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindônia Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no releito do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no releito do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é me pôr lá Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôr lá Eu deixei me levar Pelo seu lindônia Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada Tô aqui no releito do seu apartamento Bebendo com suas amigas Diz assim comigo, vai É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no releito do seu apartamento Bebendo com suas amigas Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Grande Tayroni Obrigado meu irmão, obrigado meu irmão Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais Parabéns, cara Que DVD lindo Parabéns, Salvador Vocês são demais, gente Obrigado, viu Um beijo, Salvador